Hello, First Grade! Olá, primeiro ano! Aqui é a Teacher Cláudia, a gente vai fazer mais uma aula pra vocês, dando continuidade. Nossa aula de hoje é a aula gravada do dia 28 de agosto, estamos no final de agosto, e a Teacher vai passar pra vocês a unidade que a gente vai começar a fazer hoje, tá? Então, nós usaremos os dois livros, o Classbook e o Activity Book. Vamos lá? Pegar uns livros, pencil, rubbers, lápis, borracha, tudinho aí preparadinho, né? Ready? Let's go! Página 60, 6, 0, 6, 0. Vamos lá? Pausa o vídeo se você ainda tá procurando. Bom, em Page 60, na página 60, nós começaremos a unidade 6. Então, olha só, vamos pedir aqui, ou você coloca a ajuda de alguém, a data de hoje, 28 de agosto de 2020. Uma aula gravada de hoje, tá? Então, coloquem a data em cima e vamos lá. Na realidade, a gente vai ver as duas páginas hoje, tá? A 60 e a 61, ok? Vamos abrir o livro nas duas páginas roxa. E aí a Teacher já vai fazer a pergunta número 1. What can you see? O que vocês podem ver aqui? What can you see? Muito bem, fala aí pra alguém que tá perto, mostra aí pra mãe, papai, pra alguém. Isso aí, aqui tem uma girafa, isso aí. Aqui tem um pássaro, né? Aqui tem o blue clue. O que mais? Olha que bonitinho! Uns quilo, legal, né? Aqui tem as crianças falando e aqui na unidade 6 a gente vai falar sobre How are people and animals different? Então, a Teacher vai traduzir. A pergunta aqui da Big Question, a grande pergunta da unidade 6 é Como as pessoas e os animais são diferentes? Hum, boa pergunta. É uma big and good question, não é? Afinal, animais e o ser humano e as pessoas são bem diferentes, não é verdade? Muito! Vamos lá, algumas semelhanças tem, né? Mas a diferença é maior, certo? Então, aqui na número 1, a gente pode ver aí que, por exemplo, De semelhança, a gente vê bastante coisa, mas os animais, por exemplo, eles não moram em casa, né? Eles moram no habitat dele, no lugar que eles vivem. É, é, no, por o lado de fora da casa, né? Eles não precisam construir uma casa pra morar, não é verdade? O que mais? Isso, eles não precisam trabalhar, eles não brincam, só brincam, mas não igual a gente, né? A gente tá falando das diferenças entre o ser humano e o animal. Depois vocês me contam aí, na próxima aula online, quais são as diferenças que vocês também perceberam entre people e animal, que são different, e a Teacher não tá dizendo aqui, tá? Bom, aí na question number 2, tem assim, Watch the big question video, do you like Marta's lunch? Então, a gente vai prestar atenção no almoço da Marta, e vamos ver se a gente gosta. Você vai depois me dizer se você gosta. Do you like Marta's lunch? No almoço da Marta? Vamos ver. Tá? 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 Vamos ver. Muito bom... O que a diga? O que é a pergunta? O que a gente é diferentes presunta? O que a diga? E a diga? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? We've got carrots and broccoli. We like fruit salad for dessert. We've got bananas, apples and strawberries. Yum! Our favourite lunch. Finished! Time for dessert. We like fruit. We like ice cream too. Here are Bella and Minnie. We play together every day. They're hungry too. Sometimes we eat the same food. They eat carrots and we eat carrots. They eat hay too. But we don't eat hay. This is our fish, Freddy. Freddy eats special fish food. We don't eat fish food. We don't eat fish food. People and animals are different. We eat different food. The big question, I mean, the question is, a pergunta é, do you like Marta's lunch? Você gostou do almoço da Marta? Yes? No? 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 Eles vão ter que me contar. E aí também tem outra pergunta sobre este vídeo. Which animals can you see? Você lembra? Quais animais você pode ver no vídeo? Vamos tentar lembrar. Fala aí para alguém, para mamãe, para papai, para vovó, para quem estiver perto. Vamos ver se você lembra. É, bom, agora que você tentou lembrar qual animalzinho que tem, quais são os animals que tem aí, vamos assistir novamente e aí você confere se você acertou. Vamos lá, let's go. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá Yum! Our favorite lunch. Finished! Time for dessert. We like fruit. We like ice cream too. Here are Bella and Minnie. We play together every day. They're hungry too. Sometimes we eat the same food. They eat carrots and we eat carrots. They eat hay too. But we don't eat hay. This is our fish, Freddy. Freddy eats special fish food. We don't eat fish food. People and animals are different. We eat different food. Ok. People and animals are different. Pessoas e animais são diferentes. A gente tem que comer muito. Verdade? Right? Por que? O tipo de comida que a gente come não é o mesmo dos animais. Alguns animais comem frutas, legumes, certo? Mas eles não podem comer, por exemplo, pizza, chocolate, né? São coisas que fazem mal para os animais. Para a gente também. Se a gente comer muito, né? A gente tem que comer bem pouco. Mas as comidas dos animais são diferentes, não é verdade? A ração do peixe, do cachorro, do gato é muito ruim. E também não faz bem para a gente. A comida do gato, por exemplo, tem muito sal. E também do cachorro, a gente... Nossa! Eu não tenho gosto bom. Não é bom provar. Então, aí aqui a gente pode ver o que acontece. Tem alguns bichinhos, os hamsters ali que vocês viram, lembram? Eles têm o fish também, né? Eles comem rei, tá? Que é um feno, uma espécie de palha também. Coisa que a gente pode comer, right? Bom, por exemplo. Por exemplo, o bird, um pássaro. Ele come o quê? Isso. Some birds, alguns pássaros, they eat fish. Eles comem peixe, right? E a giraffe? A giraffe come... O que ela come? Isso, ela come às vezes a grama, né? Grass ou folhas. Também frutas, né? Bom, e o esquilo? Verdade, o esquilo também come aqueles foquinhos, né? Aqueles nozes, né? Bom, a gente pode pesquisar mais o que esses animais comem, não é verdade? Mas, com certeza, não é a mesma coisa que nós. Agora, vamos lá para o Activity Book? Vamos lá? Let's go! Bom, no livro de atividade, que é o livro sem cor, nós vamos para a página 46. Cor e 6. Na página 46, nós vamos fazer a atividade número 1. A atividade número 2, a gente vai fazer de homework, tá? Vocês vão fazer de tarefa de casa essa atividade aqui. Eu vou explicar como vocês vão fazer. Mas, anotem aí, homework, ok? Aqui em cima, a gente vai fazer essa atividade. Coloquem a data. 28 de 8 de 2020. Aula gravada. Se quiser, anota a aula gravada. Se não, só a data, tá? 28 de agosto. Então, vamos lá. Let's go! Listen and match. Então, a gente vai ouvir a criança number 1, a criança number 2, a criança number 3, a criança number 4. E cada um deles vão falar de um animal, de um animal. Aqui tem snake. Aqui é o quê? Spider. Aqui é o quê? Hamster. E ele é o? Cat. Então, ó. Snake. Spider. Hamster. Cat. Agora, vamos ver qual bichinho cada um deles está falando e a gente vai ligar, ok? Vamos fazer junto com a teacher. Listen and match. Do you like animals, May? Yes, I do. I love animals. Have you got a pet? Yes, I have. I've got a hamster. I've got a pet, Luca. Have you got a pet, Luca? Yes, I have. My pet is great. What is it? It's a snake. Wow! A pet snake. Three. Have you got a pet, Erin? Yes, I have. I've got a pet cat. Her name is Lucky. Oh, that's nice. I like cats. Four. What about you, Daniel? Have you got a pet? Yes, I have. It's really cool. What pet have you got? I've got a big spider. Oh. Ok. Conseguiu fazer? Tenta fazer sozinho. Eu acho que você vai conseguir. Agora a teacher vai fazer junto com vocês mesmo. Vamos lá? Listening 98 Listen and Match One Do you like animals, May? Yes, I do. I love animals. Have you got a pet? Yes, I have. I've got a hamster. Ela disse, I've got a hamster. Bom, aqui é snake, aqui é spider. Hamster e cat. Ah, achei. Hamster. Right. Acertou? Good job. Vamos ver o número two. Two. Have you got a pet, Luca? Yes, I have. My pet is great. What is it? It's a snake. Wow. A pet snake. Wow. Luca has got a pet. This pet is a snake. Nossa, ele tem um pet, um animal de estimação. E o animal dele de estimação, o pet dele, é um snake. It's a snake. Uma cobra. Oh, my God. Eu não ia querer uma snake de pet. And you. E você? Vamos ver o número three. Vamos lá. Three. Have you got a pet, Erin? Yes, I have. I've got a pet cat. Her name is Lucky. Oh, that's nice. I like cats. All right. What's her pet? Qual é o animalzinho de estimação dela? A cat. E é lógico, nossa, teacher, nem precisa ouvir, será? Vamos ver. Four. What about you, Daniel? Have you got a pet? Yes, I have. It's really cool. What pet have you got? I've got a big spider. Oh. He's got a spider. Ele tem mais spider. Uma aranha. Oh, no. I don't like spiders. Vocês gostam de aranha? Eu tenho medo. I'm afraid. Acertou tudo? You did it. I know. Good job. Muito bom trabalho. Isso aí. Agora. Look and complete. Vocês vão olhar e completar com essas palavrinhas que estão aqui em cima. Pasta, que é macarrão, já está aqui. I like pasta. E aí, aqui tem sandwiches. Sandwiches. Onde está o sandwich? Para falar I like sandwich. Fish. Onde está o fish? Para falar I like fish. Meat. Onde está a carne? Meat. Para falar I like meat. I like it. Veja bem que aqui a menina falou. Aqui ela falou. E aqui o animal pensou. E ele também pensou. Então, você vai riscar as palavrinhas e colocar no lugar correto. Alright? Faz atividade e manda para a teacher por e-mail. Ok? Como tarefa de casa. Homework. Ok? Bom, é isso por hoje. I hope you like it. Espero que vocês gostaram. E aí, a gente se vê na próxima aula online também. Big kisses. Grande beijo. Bye bye. Take care. E aí, a gente se vê na próxima aula. E aí, a gente se vê na próxima aula. E aí, a gente se vê na próxima aula. E aí, a gente se vê na próxima aula. Obrigado.